Olá, aqui é o Victor Palangi e nesse vídeo vamos falar do funil de vendas da Netflix. Eles têm um funil? Será? É o que a gente vai entender agora. Confira. A Netflix hoje é uma empresa muito consolidada, muito grande e que é extremamente robusta. Quando a gente fala em streaming, a gente pensa em Netflix. A gente tem o Amazon Prime crescendo bastante, temos outras aí querendo pegar um espacinho no mercado. Mas a Netflix, até por ser a pioneira, ela tem um espaço bem grande guardado no nosso coração. E o legal dela é a gente analisar lá no começo. No começo eles focaram muito na questão dos 30 dias grátis. Porque o objetivo deles era até fazer gente pra dentro da plataforma, já que ainda não era tão conhecida assim. E a partir daí, viciar as pessoas pra elas continuarem assinando. Então esse era o objetivo, usar o trial. E depois de um tempo, a gente já não tem mais esses 30 dias grátis, porque ela já se tornou tão consolidada, tão forte, que é aquele tipo, né? Se você quer assinar, você assina. Se não quiser, eu não ligo, né? Então eles não têm mais essa necessidade. Porque eles sabem que as pessoas precisam da Netflix, né? Mais do que a Netflix precisa da gente, né? Porque a gente vai assinar a Netflix pra assistir as séries que a gente gosta. E se ficarmos sem, vamos ficar muito tristes. Então a gente acaba pagando. Logo, hoje eles têm um poder, um domínio muito mais forte. Eles têm já uma consolidação com o público-alvo deles, né? E como que é essa questão de funil de vendas que eles fazem? É um funil de vendas muito simples, na verdade. Só que exige, de certa forma, dinheiro. Porque eles não fazem mais um marketing direto, né? Eles não fazem, eles focam muito em branding. Então, não deixa de ser um funil. Como que funciona o funil hoje? É dessa forma. Eles fazem muitos anúncios em televisão, outdoor, metrô. Todos os lugares possíveis, assim, onde eles vão impactar muita gente. Mas são anúncios, não são anúncios segmentados. Só anúncios realmente abertos, assim, pra muita gente. Pra uma galera total, pra quê? Pra fixar a marca. Mas, acima de tudo, isso não deixa de ser um remarketing. Porque não importa onde você vai, você acaba tendo contato com a Netflix. É um pouco do que a Coca-Cola faz, do que o McDonald's faz, né? Em níveis muito maiores, porque eles são gigantescos, né? Mas a Netflix faz isso. Então, em todo lugar você vê. E aí, tem a chamada. Assine a Netflix, entre lá. Entre no site. E aí, você entra no site. No site, você... É uma página muito simples, eles não precisam vender muito mais a Netflix. Porque você já sabe o que é. Então, a Netflix se tornou tão grande, que dificilmente alguém não sabe o que é a Netflix. Então, eles têm uma explicação breve. O que que eles fazem, o que que eles têm lá no site. Os seriados, os programas que você tem acesso. Você clica no botão, vai fazer a sua inscrição. Eles te oferecem os planos. Você escolhe o plano que você quer e fecha a venda. Então, é um funil básico. É um funil que vem. Tráfego. Qual que é o tráfego? É anúncios de branding. É remarketing. É estar a todo momento na cabeça das pessoas. A partir daí, as pessoas entram no site. Entram no carrinho e assinam. Tá? O que que a gente pode extrair disso e trazer para o nosso negócio? É a ideia de você criar muito conteúdo. E você fazer muito remarketing para as pessoas que consomem seu conteúdo. Esse é um jeito mais próximo de você chegar ao funil da Netflix. Sem gastar milhões e milhões como a Netflix faz. Como funciona, Victor? Seja mais detalhista. Vamos lá. Você cria conteúdo, bastante conteúdo. Instagram, você grava Reels, faz Stories, faz Posts, faz um monte de coisa. YouTube, você grava vídeo para caramba. Rankeia para vários vídeos. Muita gente te assiste. E aí você manda essa galera para o site. Mas acima de tudo, você constrói um público muito grande. E você pode fazer anúncios para esse público. Anúncio para quem interagiu com você no Instagram. Anúncio para quem já assistiu algum vídeo seu no YouTube. Hoje em dia, a gente tem essa capacidade. E por meio desses anúncios extremamente segmentados para a galera que já te conhece, você faz remarketing para a pessoa comprar o seu produto, assinar a sua plataforma. Então, você vai estar, de certa forma, trabalhando muito essa questão do branding, muito conteúdo de graça, muito conteúdo de graça, até mesmo sem o objetivo de vender. Mas por meio do remarketing, você faz a chamada para a ação. Assine, compre, assine, compre, assine, compre. E qual que é a diferença de você usar esse remarketing e você fazer uma campanha aberta? Se você fizer uma campanha aberta igual a Netflix, você vai gastar milhões e você vai ter prejuízo. Vai ter prejuízo. A diferença é que a Netflix tem uma solidez muito grande. Então, ela já tem muito assinante, acho que cerca de 50 milhões de assinantes. Então, eles já tem um faturamento bem alto. Logo, eles podem gastar bastante com publicidade. Além disso, eles têm um LTV alto também. Então, eles sabem que as pessoas que assinam a Netflix ficam bastante tempo. Eu, por exemplo, em casa, quando eu morava com os meus pais, já tinha a Netflix. Eu me mudei, continuo com a Netflix. E meu pai já é assinante da Netflix há, putz, 5, 6 anos. Por aí, acho que desde lá dos primórdios ele já é assinante. Então, olha quanto tempo ele já não vem dando dinheiro para a Netflix. Desde a época que era 30 reais, ele virou 40. Agora ele está pagando 50, acho, por causa do 4K. Está nessa faixa, acho que uns 45, 90, alguma coisa assim. Então, é altíssimo, foi subindo bem. Beleza. Mas compensa. Não estou falando que é altíssimo, que não compensa. Compensa, tá? Porque é o conteúdo de qualidade e tal. Muita coisa também à disposição da gente. E aí, se a gente for analisar, eles têm esse dinheiro. Mas a gente não. A gente tem que criar o conteúdo para a gente conseguir fazer um anúncio mais aberto. Mais aberto para quem já conhece a gente. E aí, remarketing, 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 remarketing. E você vai começar a trazer cliente. Então, essa é uma estratégia muito boa, muito interessante. Para você conseguir utilizar mais ou menos o funil que a Netflix usa. E assim você conseguir atrair clientes, tá bom? E a Amazon, se a gente for olhar para o outro lado, a Amazon faz bem parecido. E como a Amazon é muito rica, ela consegue colocar o streaming dela a R$9,90. Baratíssimo, baratíssimo. Então, é bem mais barato que a Netflix. Eles entregam também muita coisa. Tem muito conteúdo original. Porque eles estão tentando ir pelo preço, né? Já que eles largaram atrás, eles estão indo muito pelo preço. Ser muito mais barato. Mas também é por conta da qualidade. Ter um conteúdo diferente e tal. Então, é muito questão de... Agora, hoje em dia, é comum as pessoas assinarem a Netflix e a Amazon. É difícil ver alguém trocar um ou outro, né? Ah, não. Eu vou trocar a Netflix pela Amazon. É difícil. As pessoas costumam assinar a Amazon porque está R$9,90. Então, é interessante analisar isso, né? No começo, a Netflix tinha os 30 dias de graça. Hoje, a Amazon tem os R$9,90. Então, como será que vai ser o futuro, né? O importante é entender que quanto mais você investe em presença, mais fácil fica das pessoas um dia compriarem de você. Só que aí, você tem que entender o seguinte. Se você vai investir em presença igual a Netflix, vai gastar muito dinheiro. Agora, se você investir em presença gratuita na internet, com redes sociais, YouTube, né? Videozinho pro TikTok, stories no Instagram, Reels. E você começar a povoar a internet com a sua imagem, você vai estar fazendo mais ou menos o que a Netflix faz, colocando muito mais tempo, né? Porque vai ser o seu tempo, o seu empenho. Mas você vai conseguir depois fazer anúncios mais segmentados pra galera que já te acompanha. E assim, você vai usar o seu brand, vai criar um branding forte, ao mesmo tempo que você gera também conversões. Espero que tenha gostado dessa análise, dessa dica. Coloque em prática. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.